Oi gente, como vocês estão? Voltamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser... Arrume-se minha penteadeira, né? Tipo um vlog... Vai ser um vlog arrumando a minha penteadeira, gente, porque tá uma bagunça. Acho que o último vídeo que eu fiz deve ter tipo um ano e pouco, se não me engano, e já mudou muita coisa, quer dizer, não muito, mas mudou um pouquinho as maquiagens. A penteadeira é a mesma da última do vídeo, tá? É uma penteadeira bem pequenininha, eu tinha arrumado da outra vez um pouquinho diferente, né? Tinha colocado umas pecinhas dentro pra colocar as coisas. Hoje eu não vou colocar, porque tem umas que sumiram, nem sei onde for parar. Tem uma bagunça em cima da cama que eu fico gravando, então tem duas caixas com maquiagem dentro, tem a penteadeira, tem um pote cheio de pincel. Eu preciso arrumar, gente, porque tem uma bagunça assim que eu não sei onde tá mais nada, sério mesmo. Cada vez que eu pego alguma coisa, eu jogo uma ali, outra pular, então precisa arrumar. E faz tempo que eu tô ensaiando pra arrumar essa penteadeira. E já que eu vou arrumar, quero gravar um vídeo com vocês aí, arrumando a penteadeira e depois um tour. Então hoje vai ser um vlog pela penteadeira, arrumando a penteadeira porque tá precisando, tá? Ela é bem pequenininha, gente, só tem três gavetas, eu só uso as duas de cima e a última de baixo eu coloco uma estranqueira aí que eu não tô usando. Então eu deixo na última parte de baixo. E é isso, bora lá, vamos me acompanhar, vamos ver o que eu tenho e o que não tenho. Talvez tem coisas que vai ter que jogar no lixo, não sei se tem coisas vencidas. Enfim, bora lá pra penteadeira. Ó, só pra vocês terem uma noção, isso aqui tem maquiagem, essa maleta tem maquiagem que eu arrumei por Natal, vou mostrar pra vocês, ó. Eu sempre levo ela, gente, porque ela é grandona, é uma frasqueira, né, tipo bolsa, e eu sempre arrumo todas as minhas coisas aqui pra levar. Ó, maquiagem, maquiagem! E aqui, maquiagem, tem uns pincel, tem algumas coisas de maquiagem aqui dentro desse saquinho, e é isso, precisa arrumar. Ó, minha penteadeira é essa daqui, gente, ó, ela é pequenininha, tá vendo? Bem pequenininha. Aqui tá rabiscado, porque a bonitinha rabiscou, não é bem a penteadeira, é uma cômoda, né? E tá assim, essa negação, não acho mais nada aqui dentro, vocês tão vendo? Aí tem essa gaveta, tem essa segunda gaveta aqui, que tá mais ou menos, mas precisa arrumar, organizar as paletas que eu mais uso, colocar pra cima. Tem até um CD aqui, ó, que é um DVD com fotos da minha filha. E essa última gaveta aqui, que é só tronqueira, tem até uma paleta aqui, que nem deveria tá aqui, né? Mas enfim, ó, bagunça, tem coisa de pôr remédio, misericórdia, a gente abafa isso aqui. Enfim, vamos começar por essa daqui, o bom é que essa gaveta aqui, ela sai, então eu vou tirar ela, e vou pôr ela em cima da cama, que vai ser mais fácil pra tirar e organizar, porque aqui dentro tem de tudo que vocês podem imaginar. Ó, vamos começar, né? Eu vou, gente, ó, tem cinto aqui dentro, só pra vocês terem uma noção. Ó, espelho, tem elástico de cabelo, tem lixa de unha, diferente, documentos, tem tudo aqui dentro que vocês podem imaginar. A situação do meu relógio, gente, nem carregado ele tá, mas tem que carregar, tem máscara. Gente, é muita, muita coisa mesmo, tem que dar uma organizada daquelas, viu? Tem um sabonete, gente. É que isso aqui eu fazia, sabe aquele negócio da sobrancelha pra ela ficar durinha? Aí eu tava borrifando, ó, tem até coisa grudada aqui. Pra poder deixar a sobrancelha durinha, né? Como eu não tenho produto, tava fazendo com sabonete. Tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora para a segunda gaveta. Já tirei metade das coisas aqui. E eu acho que tem algumas paletas aqui que eu vou ter que jogar fora. Que tem mais bases. Que eu vou passar para a primeira gaveta, como eu falei para vocês, né? E aí, voa lá. E aí, voa lá. Comprei isso aqui, gente. Esse balão para poder fazer a foto de 3 mil lá no inscrito. Acabei que eu nem fiz. E nem sei se vale a pena fazer agora. O que vocês acham? Vou guardar aqui, né? Bom, já arrumei tudo. E agora está o tour pela penteadeira. Aqui, gente, eu deixei o potinho com... Tem contorno, pó compacto, pó translúcido, blush. Contorno de sobrancelha, paixinho de sobrancelha, pigmento. Aqui está batom. Ó, eu deixei essa montou aqui porque aqui tem batom, tem rímel. Olha só. Está vendo? Tem esse tipo de batom aqui que eu não coube. Aqui tudo é batom, gente, ó. Então, aqui é isso. Ah, e tem lápis também de sobrancelha. Tem delineador. Tem fita que, às vezes, eu uso, né? Então, isso aqui é isso. Batom, gloss, delineador. Então, aqui está tudo isso. Aqui, o que eu fiz? Coloquei as bases aqui, ó. Então, esse aqui é um iluminador aqui no coube. Então, eu coloquei todas as minhas bases assim. Porque vai ficar melhor. Então, temos bases aqui da Fiusa, Avon, Boca Rosa, Mari Maria Mecamp. Cadê a da Mari aqui, ó? Da Mari Maria. Tem a antiga dela também, que é essa daqui, né? Aí, tem da Lina Secrets. Tem um pó de transústito da Miss Lari. Esse aqui é o Prime, gente. Muito bom da Lina Secrets. Precidiu tudo esse, viu? Esse aqui é um iluminador da Xiaomi, que é um delineador coreano. Iluminador coreano, né? E aqui é isso, ó. Pó, né? Não fiz pra vocês. Esse aqui é um pigmento da Boticário. Aí, tem pó em blush da Avon. Pó transúcido da Fale Beauty, que eu gosto dessa marca. Eu já falei pra vocês. Pó banana da Ruby Rose. Não sei se vocês vão conseguir tirar. Não. Esse aqui é da Kate Makeup. O da Ruby Rose. Ó, o da Ruby Rose tá aqui, ó. Achei. É pó. Então, aqui é isso. Aqui tá corretivo da Ruby Rose, corretivo da Miss Lari. Não, esse aqui é um gloss. Corretivo da Miss Lari, eu acho que tá nesse meio aqui, ó. Que não tá aqui. Deixa eu ver mais. Aqui é um mini iluminador da Avon. Temos iluminador também da Boticário. Aqui é um prime. Iluminador da Avon. Aqui é um blush e batom da Avon. Aqui é um cero da Mil Folhas. Delineadores branco e preto. E aqui é cola de cílios, de glitter. Glóis da Avon. Glóis. Cola de cílios da Macrylan. E aqui ficou nisso. Assim, aí tem esses cílios que eu vou deixar aqui. E essa espátula de colocar a máscara. E aqui é um cheirinho de pôr na calcinha. Mas eu não coloco porque eu tenho medo de pegar bactéria ou algo do tipo, né? Então, eu venho aqui e dou uma borrifadinha aqui só pra ficar cheirosinho. Segunda gaveta. Deixa eu borrifar já, né? Pra ficar cheirosa as minhas coisas. Aqui, gente, ó. Tem bruma fixadora da Fale Beauty. E essa outra aqui da Tigrezo. Que é uma bruma facial. Que ela é anti-alheosidade e hidratação. Essa aqui, ela fixa e hidrata e sunifica. Então, temos aqui paletinha da Cheglan. Que eu já mostrei pra vocês em vídeo. Fiz resenha. Paletinha da Ruby Rose, que é contorno e blush. Temos paleta da Ludurana. Essa aqui já mostrei pra vocês em outros vídeos. Esse saquinho aqui é muito bom, né? Porque esses saquinhos aqui eu coloco meus pincéis. Aqui estão glitter. Essas coisinhas que eu deixei ali mesmo. Aqui temos paletinha da... Toda Pop. Ludurana. Essa aqui é a Luisense. Temos paletinho da Ruby Rose aqui. Essa aqui é de contorno da Gatti. Essa aqui, né, gente? Que é dificilmente eu usar. Que é aquele esposinho lá neon. Bem difícil de usar. Essa esponja aqui, eu ganhei ela. Ela é bem diferentona. Eu vou testar. Porque parece que é uma esponjinha de tomar banho, ó. Vou testar ela. E ficou assim aqui, gente. Essa gaveta aqui é a gaveta de paleta, né? De glitter. Não mudou muita coisa. E deixei também as esponjinhas aqui, que inclusive precisam ser lavadas, viu? Porque elas estão completamente sujas. Aqui, ficou nisso. Essa última gaveta é uma gaveta de tranqueira. São coisas que eu uso, porém não uso com facilidade, né? Por exemplo, coloquei aqui, tem estrais, ó. Essas precisam de borboleta. Tem esse negócio aqui que eu uso às vezes pra fazer skincare. Mas é bem difícil eu usar. Eu uso nada. Isso aqui eu guardei aqui, porque o meu ainda tem o restinho do outro. Então, vou terminar o outro primeiro. Esse sabonete líquido também. Eu tenho dois ali. Então, vou terminar os outros pra poder usar. Espelhinho. Isso aqui são máscaras, né? Que eu tenho que testar ainda. Vou fazer vídeo com vocês. Meu rolinho de fazer massagem. E aqui é assim, gente. Máscara, coisas de fazer sobrancelha, que é pra rena. Aqui são esponjinha. Meus espelhos, tinta. Tudo aqui dentro. Meu fone de ouvido, que eu gosto de editar vídeo. Necessaire. Então, essas coisinhas ficam aqui. E coisas de cabelo, que é pra... E faixas de cabelo, que nem tá aqui, ó. Então, aqui tem tudo. Tem essa bolsinha aqui de esponjas que eu ganhei. Então, como tem ali, eu guardei. E é isso, gente. Essa é a penteadeira. Ficou assim. Tirei isso aqui da penteadeira, ó. Tranqueiras. Paleta que não serve mais, ó. Ela não tá vencida, mas ela tá com... Acho como se fosse fungo, sabe? Que nem tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, tirei essa aqui também. Porque essa aqui também tá com os fungos. Não sei se ficou guardado. Pegou umidade. Mas essa aqui também tá, ó. Em algumas partes. E ela é a coisa mais linda, né, gente? Essa paleta é linda. Tirei esses cílios também, porque... Nossa, esses cílios aqui, sinceramente, impossível usar. Tirei essa cola de cílios também, porque ela é péssima. Pensa numa marca péssima, gente. Eu não indico, não. Não gostei dessa cola. Não cola direito. E o cheiro é horrível. Arde o olho. Tirei batom, que já não tem mais nada, ó. Ó, é delineador da Avon também, que não tem nada. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um mini tour pela penteadeira. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais detalhamente mais pra frente. Mas é isso. Essas foram as coisas que eu tirei da penteadeira. Não tinha muita coisa que tirar, porque tinha muita coisa que tava boa ainda. E algumas ainda faltava um restinho pra terminar. Então, eu vou terminar o resto, depois eu jogo fora. Mas é isso. Não tem muita coisa vencida, não. Achei que teria, mas não tem, não. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram que a minha penteadeira é pequenininha. Ela, na verdade, é uma... Criado mudo. Eu peguei como penteadeira, né? E eu não tenho muita coisa. Mudou algumas coisas. Algumas coisas entrou, outras saíram. Mas não mudou muita coisa, não. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Comenta sobre outras, o que vocês querem ver aqui no canal. Aproveita pra se inscrever se você caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho e me segue lá no Instagram, porque eu sempre tô contando novidade pra vocês. É isso, gente. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá.